Menino! 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 Nossa Senhora! Rindo do nada! Ele está rindo! Que alegria! Que alegria! Que alegria! O que foi? Nossa Senhora! O que foi? Ele está rindo! Nunca me viu! Que alegria! Que alegria! O meu avô! Vem cá meu avô! Está me vendo pela primeira vez! Nunca me viu! Nunca me viu! Nunca me viu! Nunca me viu! Eu estava com o cabelo! Eita! Por que você viu essas risadas que ele está dando com ele? Não sei! Que alegria! Que alegria! Que alegria! Cadê o menino? Não foi! Cadê ele? Tem uma força! Caramba! Próximo! A espada é uma espada! Não foi! Não! Não! Vou desfiar a blusa! Ele tem uma força da laranja! Cadê ele? Tem uma força da laranja! Ah, válido que é risada de Catarina Riu, vavó O que foi? O que foi, meu irmão? O que é isso? Vai puxar essa cabela de novo Eu tô sem sutião, menino Você tá rindo de quê, hein? Vai passar um filme de quantas horas? Não, passa e para, passa e para Vai puxar o braço dele, ah E fui, tá se enfeiando Ajeita e para reproduzir o sonho Qual é a última engraçada? O povo passa o dia todinho inventando coisas O que tem escrito aqui? Peido comum Leia aqui que eu não tô sem óculos, menina Peido comum, sala de peido, peido sorrateiro Peido com presente, peido manhã Vai assim, ó Agora Deixa eu ver Sei não Ele tá se enfeiando Aqui, até… Errou? Ou eu? Não Aí Deixa eu botão aqui, hein? Tá fedendo, rapaz Tá fedendo, rapaz Eita Tá ligou, Fê Lá vem Ai, cadê o pano? É pra conversar Sala de conversa Sala de conversa Volta O que é esse aqui? Ah, já foi esse Esse é do carro Ah, esse já deu pra mim